Amigos e amigas aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social acaba de sair uma notícia muito importante a respeito do novo pagamento. Banco confirma pagamento de até 5 mil reais para aposentado. Nós vamos acompanhar essa informação que saiu hoje direto de Brasília para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós tivemos aqui uma decisão favorável, tá? Juiz valida novo pagamento para aposentados e para pensionistas. Você vai entender o que está acontecendo, qual foi a causa desse novo pagamento onde o banco vai ter que devolver ao aposentado um valor de 5 mil reais, um novo abono, né? Um novo pagamento extra que eu tenho certeza que muitos de vocês que me acompanham vão estar se identificando com a ação que aconteceu aqui neste vídeo que eu trago muito, mas muito importante mesmo. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, acompanhar com todos os detalhes. Eu vou trazer essa informação, o que aconteceu, quem vai ter direito e o que fazer para solicitar esse novo pagamento que você ou alguém da sua família também pode estar recebendo agora, tá bom? Pessoal, vamos começar aqui a nossa live. Eu quero fazer uma pergunta aí para você que está me acompanhando nesse momento. Como está o meu áudio, pessoal? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho, está tudo certo aí? Vão me informando aqui nos comentários, comenta aí se o meu áudio está bom, se dá para escutar. Qualquer coisa eu vou ajeitando aqui nas configurações para a gente não ter problemas aqui durante a nossa live com o nosso áudio, tá bom? Então vamos começar aqui as informações, uma notícia muito importante. Você já viu que vai sair um novo pagamento de até 5 mil reais para aposentado. E uma outra notícia, sim, maravilhosa, tá? Você que me acompanha tem mais de 60 anos, tem algum familiar aposentado, pensionista, que tem mais de 60 anos, saiba como solicitar o auxílio cesta básica do governo federal. O novo projeto aqui, o auxílio cesta básica, que tem o objetivo de amparar aqueles que enfrentam dificuldades devido a impactos econômicos financeiros causados pela crise da pandemia lá em 2020. Esse projeto está à tona agora e os aposentados, pensionistas, enfim, os beneficiários acima de 60 anos, né? Os idosos acima de 60 anos vão poder estar recebendo agora o auxílio cesta básica. Você que tem mais de 60 anos e não está recebendo esse auxílio aqui, presta muita atenção e acompanha essa live comigo até o final para você saber como receber, tá? O que que essa cesta básica, esse auxílio cesta básica disponibiliza para esses idosos, né? Essa cesta básica contribui na distribuição de produtos de higiene, de alimentos essenciais, garantindo então que esses idosos acima de 60 anos tenham o básico para o seu sustento. Eu vou trazer essa informação também, afinal de contas, é uma notícia que já está confirmada. Uma notícia, sem dúvidas, muito, mas muito importante. Para começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está me acompanhando. José Orlando, aposentado por invalidez, lá da cidade de Rio das Pedras, interior de São Paulo. Eliana, aposentada por idade, da cidade de Crato, no Ceará. E também um abraço para Maria Aparecida, de Araraquara, São Paulo. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui da live comigo, tá? Quem ainda não comentou, já deixa o seu nome, o seu estado, de onde que você me acompanha, qual o benefício que você recebe. E na próxima live eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. Também, antes de começar com a primeira informação, eu quero pedir para você já deixar o seu joinha, o seu gostei aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito. E se você quer ajudar outros aposentados, você pode ajudar aí seus familiares, seus amigos. Você já compartilha esse vídeo aí com eles no seu WhatsApp também, tá bom? Vamos começar com a primeira informação do nosso vídeo de hoje, referente ao novo Auxílio Sexta Básica. Uma notícia espetacular para você que me acompanha e que tem mais de 60 anos, tá? Como vocês já sabem, aqui no Brasil, o governo federal oferece diversos programas assistenciais para auxiliar cidadãos de baixa renda. Contudo, muitas pessoas podem desconhecer que se encaixam nos requisitos desses programas, perdendo oportunidades valiosas, que é o caso desse Auxílio Sexta Básica, que muitos de vocês aposentados e pensionistas têm direito e não sabem, né? Que como eu trouxe aqui antes, ele disponibiliza, então, essa cesta básica, né? Auxílio Sexta Básica disponibiliza produtos de higiene e também alimentos, tá? Vamos entender um pouquinho melhor como funciona esse Auxílio Sexta Básica, quem tem direito de receber e o que fazer para receber esse novo benefício. Põe na tela aí, editor. O Auxílio Sexta Básica teve origem durante a pandemia, com o objetivo de amparar aqueles que enfrentaram dificuldades devido aos impactos econômicos negativos causados por essa crise. Ele consiste na distribuição de cestas contendo produtos de higiene e alimentos essenciais, garantindo que as pessoas tenham o básico para o seu sustento. Esse benefício visa principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. No entanto, é importante ressaltar que a responsabilidade pela administração do programa e pela distribuição das cestas fica a cargo dos governos estaduais, tá bom? E não é do governo federal. Então, algum dos requisitos, né, para você entender como solicitar esse auxílio consiste no seguinte, tá, pessoal? Os requisitos para solicitar o Auxílio Sexta Básica podem variar de um estado para o outro no Brasil. Afinal de contas, eu trouxe aqui para vocês que quem está por trás desse projeto não é o governo federal em si, e sim, cada estado vai liberar para o pessoal aí que mora nos respectivos estados. Então, alguns critérios são comuns em muitos desses estados. Geralmente, as famílias precisam ter uma renda mensal de até três salários mínimos e também precisam estar inscritas no Cadastro Único do governo federal. É importante, tá? Essa inscrição é fundamental para comprovar a necessidade do benefício. Então, se você não estiver com o seu cadastro aí no Cad Único, você não vai ter direito de receber esse Auxílio Sexta Básica. Por outro lado, algumas famílias podem não receber, tá? Podem não estar elegíveis para receber o Auxílio Sexta Básica. Quem é que não vai ter direito de receber, tá? Aquelas famílias que receberam renda mensal durante o último ano, tem membros que recebem seguro-desemprego ou benefícios previdenciários, tá? Não pode também ter membros da família que recebem outros programas sociais do governo, excluindo o Bolsa Família. Então, quem tem Bolsa Família aí também pode receber. Ou que tem servidores públicos em sua composição, tá? Essas famílias não vão ter direito de receber, tá? O que fazer se você se encaixa no perfil de baixa renda, mas ainda não recebe o Auxílio Sexta Básica? Presta atenção aqui, põe na tela, editor. Se você faz parte do grupo de baixa renda e mesmo assim não recebeu o Auxílio Sexta Básica, existe um passo importante a ser seguido. É possível comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do seu município para verificar o status do seu cadastro único. A inclusão no programa é baseada nos dados contidos nesse cadastro, portanto, é fundamental mantê-lo atualizado. Como eu falei pra você, sem o cadastro no Cade Único, não tem direito de receber. Então, se você se enquadra no perfil de baixa renda e ainda não possui um cadastro no Cade Único, também pode procurar o CRAS da sua região para efetuar esse registro. Então, se enquadrando no perfil de baixa renda, tendo o cadastro no Cade Único, você poderá ter acesso a programas de assistência, como o Auxílio Sexta Básica, garantindo um suporte importante para o seu bem-estar, como a gente falou aqui ao redor de todo esse vídeo. Então, é uma notícia muito importante aqui. Disponibiliza produtos de higiene, alimentos essenciais para garantir que esses idosos tenham o básico para o seu sustento durante o dia a dia. Uma informação muito importante. Mas essa não é a informação que a gente ia falar aqui como principal. A principal informação, e que muitos de vocês podem se identificar nesse caso, é que agora o juiz valida empréstimo por utilização do valor liberado em conta. Uma coisa muito peculiar aconteceu aqui, e eu tenho certeza que muitos de vocês que me acompanham também já passaram por isso, tá? Uma aposentada disse à justiça ter sido surpreendida com um crédito em sua conta relativo a um empréstimo que ela não contratou. Então, o que acontece aqui? Uma aposentada estava tendo débitos de um empréstimo que ela não contratou, tá? Eu sei que muitos de vocês que me acompanham têm isso acontecendo aí no seu caso também. Tem empréstimos que você não solicitou, que está debitando aí da sua conta, não é mesmo? Então, editor, põe na tela aí para o pessoal acompanhar comigo o que fazer nessa situação. A instituição bancária deverá indenizar em R$ 5 mil por danos morais uma aposentada pelo INSS que teve dois empréstimos consignados realizados sem o seu conhecimento. Essa é a decisão da juíza de direito Débora Lopes, da segunda vara cível do Foro Regional Sexto de Penha da França de São Paulo, ao considerar que houve fraude na contratação. A juíza também determinou o ressarcimento em dobro pelos valores que foram descontados dessa aposentada. Nos autos, consta que a aposentada, beneficiada pelo INSS, verificou dois empréstimos realizados em seu nome, um no valor de R$ 624 e outro em R$ 662, a serem quitados em 84 parcelas mensais. A aposentada afirma nunca ter realizado tais concessões. Já a instituição financeira alegou a legalidade dos descontos por se tratar de contrato regularmente estabelecido entre as partes, porém não apresentou provas do contrato. Ou seja, o banco, a instituição financeira chegou na ação da justiça e falou não, a senhora contratou sim esse empréstimo e não achou nenhuma prova disso, porque realmente a aposentada não havia feito a contratação do empréstimo consignado. Então, a juíza condenou o banco a indenizar essa aposentada em R$ 5 mil por danos morais e a pagar o dobro de todos os valores que foram indevidamente descontados da conta dessa senhora. Então, uma notícia espetacular, uma notícia muito boa. E eu quero trazer para vocês que lá no dia 26 de fevereiro de 2023, isso já havia acontecido também, tá? O banco teve que indenizar em R$ 7 mil uma vítima de fraude em empréstimo, tá? O banco aí indenizou e isso aconteceu também lá em São Paulo. A vítima aposentada alega que contratou o empréstimo consignado com a promessa de portabilidade para quitar o empréstimo anterior. Disponibilizou o valor para quitação, mas o correspondente bancário praticou o fraude e ambos os empréstimos estão sendo cobrados concomitantemente. Então, o banco também perdeu na justiça, foi indenizado a pagar em R$ 7 mil essa vítima de fraude em empréstimo e aqui nós temos dois casos diferentes. Eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam com esse primeiro caso que eu trouxe aqui, né? Aposentada, ela simplesmente realizou o empréstimo, acabou não lendo, acredito eu, né? As letrinhas miúdas que tem lá no empréstimo, acabou ou até mesmo nem leu nada, né? Os bancos, eles conseguem os dados desses aposentados e muitas vezes acabam colocando aí empréstimos que a pessoa nem pediu. Então, a aposentada, ela estava ligada, ela percebeu isso que aconteceu, entrou na justiça e foi ressarcida com todos os valores, inclusive pelo dobro do que foi descontado na folha de pagamentos dela, tá? Eu quero que você, antes de sair desse vídeo, comente aqui embaixo se você já passou por algo parecido, tá? Deixa aqui nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que também foi lesado assim, dessa maneira, tendo debitado, né, empréstimos consignados à sua conta sem o seu consentimento. Deixa aqui embaixo a sua opinião, agradeço a presença de todos vocês no dia de hoje. Muito obrigado por terem me acompanhado. Até a próxima.